Um novo tempo começou Somos transformados no Senhor Chamados, escolhidos Geração que clama no Senhor Uma aliança de amor Que a fronta do mundo não quebrou Chamados, escolhidos Geração renovada Geração transformada Transformada no Senhor Geração transformada Transformada Um novo tempo começou Geração transformada Transformada no Senhor Geração transformada Transformada O novo tempo começou O novo tempo começou, vou te adorar Senhor O novo tempo começou, vou te adorar Senhor Um novo tempo começou Somos transformados no Senhor Chamados, escondidos Geração que clama no Senhor Uma aliança de amor Que a fronta do mundo não quebrou Chamados, escondidos Geração renovada Geração transformada Transformada no Senhor Geração transformada Transformada Um novo tempo começou Geração transformada Transformada no Senhor Geração transformada 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 O novo tempo começou Geração transformada 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 no Senhor Geração transformada 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 O novo tempo começou O novo tempo começou Vou te adorar Senhor Oh 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 Tchau!